Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você não ativar o sino, o YouTube não irá te notificar sobre novos vídeos. E assim você irá perder todas as atualizações. Então não perca tempo e ative já. Novela News, resumo de novelas. O Sétimo Guardião, capítulo 68, terça-feira, 29 de janeiro. Valentina convence Laura a ficar em Serro Azul e seduzir Gabriel. Mietes vê um incêndio na igreja e Luz consegue resgatar Padre Ramiro. Adamastor questiona Ondina sobre sua família. Marilda se espanta com a reação de Uri com o incêndio na igreja. Rivalda pergunta por Valide a Diana. Jurandir permite o namoro de Elisa e Maltoni. Gabriel mostra a fonte a Padre Ramiro e o convida para assumir o lugar de guardião deixado por Eurico. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!